Companheiro, volta o lance, chama lisinheiro. Galeano, no mano a mano, porta na frente, Galeano, cruzamento, Igor! São Paulo 2, Guarani 1, de novo pra você, Igor Gomes, livre na entrada da... Batendo firme, batendo com muita precisão no alto de Gabriel Mesquita. Galeano, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, encara, faz o cruzamento, Igor Gomes. Está na frente, Lédio Carmona! Sem rifar a bola, de pé em pé, jogo pensado.